Um apagão cibernético na madrugada desta sexta-feira provocou uma confusão no setor aeroportuário, serviços bancários e de saúde em todo o mundo. As principais companhias aéreas dos Estados Unidos cancelaram voos. Houve problemas técnicos nos aeroportos da Europa e da Índia, Hong Kong e Singapura. Redes de televisão no Reino Unido e na Austrália ficaram fora do ar. E serviços de saúde foram afetados em países como o Reino Unido e Alemanha. Cirurgias eletivas precisaram ser canceladas. O mercado de ações e de câmbio também foi afetado. E o motivo de toda essa confusão, que causou problema para muita gente, foi uma falha no sistema da empresa de cibersegurança, que presta serviço para a Microsoft. Isso afetou a plataforma de computação na nuvem, onde os dados são armazenados. E a falha estaria relacionada com os sistemas operacionais CrowdStrike, uma empresa cibernética dos Estados Unidos, com mais de 20 mil assinantes no mundo, e que presta serviço para a Microsoft. Segundo o alerta enviado pela empresa, a falha ocorreu no software. A falha fez com que o sistema travasse e exibisse uma tela azul, gerando uma instabilidade nos aplicativos. No Brasil, clientes de alguns bancos relataram que alguns serviços e aplicativos estavam fora do ar. Aeroportos no Brasil não tinham sido afetados até amanhã desta sexta-feira. E ainda não há indícios de que o apagão tenha sido motivado por hackers. Por volta das oito horas da manhã, a Microsoft informou que o problema que provocou o apagão foi resolvido, mas que os impactos da interrupção cibernética continuam afetando alguns aplicativos da plataforma do Windows e outros serviços. Quer ficar bem informado? Acesse nosso site, otachaya.com.br.